Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares e vamos continuar, rapaz, essa campanha aqui Com o Esparta aí, vou atacar a Cidadela de Rhodes e tomar a região pra gente, vamos lá? Olha o Colosso de Rhodes ali, cara, que sensacional É mole, eles saíram Eu, hein? Eles surtaram Commander, noose Prost to command Prost to command Ready, archers Swords Sparta, understood Complicidade, ready Amigos, waiting orders Royal Dorak, Swordsman Ready and waiting Orders, understood Complicidade, advance One of our units has used all its ammunition General Commander At the devil As you command White men ready for orders At speed Archers One of our units One of our units has used all its ammunition By your God One more three Swords And a force And a troops Torrance One of our units One of our units has used all its ammunition General Above glory Commander Cavalaria chegou A batal está em nosso favor Sparta! É uma Infantilidade, Edgar com o comandante! Fale o inimigo! Break as linhas! Meu irmão Katomori é uma cabeçada, um pisão e morreu! Spurter! Swift and accurate! Riders! Commander! Riders! Riders! Caraca! Ok. 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 Swordsman! Charge! Spartans! Charge! General! Copy charge! Current team cavalry! Pack charge! To charge! Get ready! I think the missile's country has your command! For glory! Forward! Cabor! Ready and waiting! Missile cavalry ready! Attack gauge! Right now! Forward! 10-0-8-7-7-3-1-0-7-2-0-8-8-0-8-0-0-9-0-0-8-0-1-0-1-1-3-0-0-8-0-0-8-0-8-0-1-0-6-0-3-0-8-1! Tchau, tchau. Ela vem a cavalaria com tudo. E acabou. A cavalaria vai dar o último charge. Ela vem a cavalaria com tudo. Ela vem a cavalaria com tudo. E vencemos. Ocupei a região. Ocupei a cavalaria com tudo. Rods cai. Colosso aqui é nosso, rapaz. Só ideia do Colosso de Rods. Mais dois de ordem pública. Mais um de comida. Doce de comércio. Comandante. Agora sim. O Navio Romano. E nesse momento nós temos já um navio romano passeando por aqui. É mole, cara? Os jomanos não brincam em serviço, né? Cara, essa campanha tá sendo sensacional, cara. Abriu uma possibilidade nova no Oriente. Esparta vai ser agora alvo de tudo isso. Vamos ver, né? Matem todos. Eu preciso de cobre. Cobre. E vamos ver, né? Os jomanos vão depositar algum exército ali, eu tenho certeza disso. O Egito. Ah, o Egito. Nós estamos apreendendo pela guerra. Cara, se eu conquistar aquela costa ali, eu fico rico. O cara é sensacional, meu comércio melhorou bastante. Vamos ver agora. Boa! 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 Rods, bem, Roma até agora também não mostrou nenhum serviço. Pronto. Meu Deus, um exército romano completo aqui. Um segundo exército romano completo ali. Eles queriam ser clientes, não queriam? Não, eu vou conquistar pela espada, sabe? Melhor. Mas o problema está sendo Roma. Você está bem-vindo. Mas esse bem-vindo pode ser um passeio se você perder tempo romano. Hum, bom. Estas termos são suficientes. Comandante! 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 E vamos ver, né? Vamos ver, né? Segundo torno, já posso passar para Éfesus. Ah, esses caras chatos não vão sair daqui, né? Problema com os escravos, né? Deixa eu ver se alguém da minha família... O rei Areus tá aqui, Leone das Segundo tá aqui... Aproveitar e fazer um... Dois turnos... 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 Vamos ver, né? Esparta não vai cair mais, eu te garanto isso. Essa região da Lidia, eles já ficaram cabreiros. Eu vou fazer um ataque duplo, cara. Uma esquadra muito forte para atacar essa região. Então... Agora o meu exército está totalmente organizado. Talvez eu atravesse direto para Pergamon. Não sei se eu faço. O problema é se eu atacar Pergamon. Eu deixo exposto a minha linha de comunicação e eles me atacam, né? Também tem isso. Eu tenho que ter muito cuidado com todos os movimentos que eu faço. E vira isso. Ótimo! Dois turnos para sair com isso aqui completo, né? Comandante! Vamos ao lado! Vamos ao lado! Vamos! Vamos lá! Vamos lá, vocês colegas! Eles têm muitas tropas, cara. Muitas tropas de verdade. Eles não precisam muito de acordos, né? Mas eu vou deixar eles e Roma se matarem enquanto eu olho a situação de um prisma mais prático pra mim. Em nome desse exército. Filhos de Ares. Vou atacar Éfesos. Vai ser o meu ataque final aqui. Vou atacar a frente. E vamos seguir, né? Vou atacar Éfesos enquanto boa parte do exército deles ainda tá aqui. Alguma campanha louca. Eu vou conquistar essa costa toda aqui. Pérgamo... Tudo isso aqui. Eu vou fazer o Império Marítimo com Esparta. Fazer uma campanha diferente. Porque eu sei que a trânsito tá muito forte. E eu vou precisar de muito mais do que apenas as unidades. Fazer uma campanha diferente. 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 Passou os momentos que estavam travados, agora vou poder dar uma olhadinha na minha política interna, antes de fechar o vídeo, minha esquadra já está montada. Hora da guerra. Cacete. Eu vou entrar em guerra, terceirizada. Esse momento é o que tem de melhor. Seja bem-vindo, amigo de Egipto, e fale de suas preocupações com a representatória do Feroz. Seja bem-vindo, sua sagacidade está em... Seja bem-vindo, eu vou pegar os ataques do Feroz. Apenas somente. Vou segurar aqui um pouquinho. Eliminar vocês. Porque estão me dando dor de cabeça. Como vocês são navios, uma esquadra né. Para honra e glória! Onde esses caras se escondem? Destrói-los! Vá mais rápido, Slogabets! O que é isso? Política interna! Segura a lealdade das casas! O que é isso? 28 anos, né? Cara! Vamos atacar Éfesus! O exército espartano vai para a Ásia Menor expandir seus dominios! E a gente vai fazer essa batalha essa semana no próximo vídeo, galera! Um forte abraço para todo mundo! Fui!